Tá começando com o ano PC8, o programa que veio pra devolver o poder pra monarquia na esperança de guilhotinar a realeza toda de novo. Se é pra voltar no tempo, que pelo menos a gente faça isso com estilo, não é mesmo? O programa de hoje é sobre Simão, o ladrão-trapalhão, e esse é outro título merda. Podia ser um filme do Didi, mas não é. Trabalho criativo é um negócio que é pra ser feito com calma. E o programa de hoje tem a participação mais do que especial do Emerson. Diga oi. Não. A efeméride de hoje é que no dia 27 de abril de 1996 foi encerrada a Operação Vinhas da Ira, que foi uma operação das Forças Armadas Israelense contra o Hezbollah, através de bombardeios no sul do Líbano, país que fica ao norte de Israel. A ofensiva durou 16 dias, teve um saldo de 175 mortos, 351 feridos, todos de maioria civil, e 300 mil refugiados, tendo seu fim decretado após um acordo de cessar fogo com a finalidade de evitar mais mortes civis. Porque você acaba bombardeando um monte de construção civil, que são construções que são usadas pras forças inimigas que você tá atacando. É uma maneira de você enfraquecer o seu inimigo estruturalmente. Ah, entendi. A guerra é uma imbecilidade, se você parar pra pensar do ponto de vista civil. A notícia de hoje é que um ladrão foi filmado roubando um abril de animais em Sacramento, Califórnia. O ladrão invadiu o abril no meio da madrugada. Com muita dificuldade, conseguiu levar um baleiro embora do local. Ele ignorou a existência de uma caixa cheia de dinheiro, de doações, em cima do balcão. O abril então divulgou as imagens do circuito interno de TV com a expectativa de que se encontre o ladrão. A gente tem esse vídeo aí. Eu queria que o Emerson me mostrasse o vídeo, mas o Emerson é incompetente. Ah, como assim, meu? Você tem visto isso já, mano. Tá aí, o cara entrou, pegou o baleiro. O cara foi direto no baleiro. Caralho, que drogas isso demais. Ah, beleza. Massa. Agora o cara quebrou essa peteca toda. Caralho, os caras quando é burros, é burro mesmo, né? Pior que eu fico pensando, o que o cara ganha levando o baleiro embora? Brou o diabo no baleiro, as balas caíram. É verdade, né? Aí, ó, o vídeo explicando que tem uma caixa de dinheiro em cima do balcão e o cara não viu. Pior, né? Roubando o baleiro o cara vai levar o quê? Uns trocados? Né? Só. Eu falei isso antes, primeiro, que eu ia no PC. Se você vai roubar alguma coisa, rouba em carro forte. Isso não se faz, velho. Porque é sucesso. Você tá levando muito mais dinheiro. Se é pra ser vida louca, vamos ser vida louca completa. Tá na hora do react do programa, aquela... Ah, ah... Que? Tá na hora do react do programa, aquela... Puta que pariu. Caralho, velho. Tá na hora do react do programa, a hora... Os caras tão loucos, gente. Liga pra polícia. Eu perdi tudo. Gente, o da foi. Gente, mas gente... Gente, o que que tá acontecendo? Eu tô muito confuso. Calma. Como que vai fazer isso? Eu realmente não entendi. Essas escadas não tem um botão de emergência? Ah, beleza. Alguém parou a escada. Obrigado. Eu absolutamente não entendi nada. Você entendeu? Não. Mas é, duas pessoas, eu suponho, com um cara e uma moça, não tenho certeza, ou com uma criança, não vou no cara aqui. Mas parece que eles não conseguem subir a escada, mas eu não consigo entender por que eles não conseguem. Eles agem de um jeito que parece que eles perderam o total controle sobre o corpo deles, tá ligado? Bom, o bom que uma galera se mobilizou e foi ajudar. Tava bem estranha a situação ali. Acabou o programa de hoje, se inscreve aí no canal, deixa o seu gostei, faça uma maratona de canal no PC. E eu vejo vocês na próxima. Até lá, um abraço. Falou. Diga tchau, Emerson. Não.